Fala pessoal, estou aqui para mostrar como que se muda a posição de um jogador, tá? Eu vou mudar o Fagner para ser meio campo. E primeiro meio campo defensivo e depois meio campo ofensivo, né? Volante e armador. Então vamos lá, primeira coisa, vamos salvar o jogo. Vamos abrir o save lá. Aqui na pasta save. Vamos lá. Vamos copiar o save aqui para a área de trabalho. Arrastar o arquivo aqui da pasta para o programa. E vamos procurar o Fagner aqui. Ctrl F. Fagner sem a última letra. Tá aqui Fagner. Se tiver mais de um jogador com o mesmo nome, você confere o de cima e o de baixo, vê se é do mesmo time. Fábio Santos. Igor Marques. Então tá aqui o Fagner. Ele tá como lateral, tá? Eu criei esse arquivo aqui, ó. Posições e características. Mudar posição. Mais ou menos casa 28 antes do próximo jogador. Vamos achar o próximo jogador aqui, ó. Igor Marques. 28 casas mais ou menos para trás. Olha aqui embaixo. 28. Então vai estar mais ou menos aqui. Como eu sei que o Fagner ali é lateral, eu olho aqui na tabela aqui, ó. Lateral é 02. Eu procuro o código 02 mais próximo daqui. É esse aqui mesmo. Eu vou mudar ele para meio campo. Código do meio campo é 06. Vou clicar aqui no meio campo. Clicar 6. Pronto. Ele virou meio campo. Agora eu vou mudar as características dele, tá? Ele aqui no jogo, ele tá como... Aqui, ó. Velocidade e resistência. Então vamos lá. Aqui na tabela, velocidade é 1A e resistência é 18. Então, para achar mais fácil aqui, você clica aqui no nome, aqui no final dos dados dele, aqui, ó. Ctrl F. Coloca o código de velocidade primeiro, 1A. Espaço. Espaço. Aí eu coloco de resistência 18. Clica aqui, ó. Em X Valores. Para trás. Backyard. Ok. Ele localiza aqui. Então você vai mudar, né? Você escolhe... Vou mudar ele para volante. Primeiro, né? Vamos aqui de... Desarme, né? Desarme é 0E. Copio 0E. Colo aqui. 18 é resistência. Vou mudar para a marcação. 14. Ou ainda, se eu quiser, eu posso colocar um de goleiro aqui. Eu vou colocar um de goleiro. 0,4. Reflexo. Vamos ver se vai dar certo também. Pronto. Salvei. Beleza. Vamos ver como é que ficou no jogo. Bom, está aqui, ó. O Fagner. Virou meio campo. Desarme e Reflexo. Pode ver que ele está com uma característica de goleiro aqui. Não sei o que vai dar isso, né? É desse Reflexo aqui no meio do campo. Mas dá para colocar característica de goleiro também. E de atacante ou de jogador de linha no goleiro também. Bom, o Fagner aqui, ó. Desarme e Reflexo. Agora vamos mudar ele para Armador, né? Mesma coisa. Na verdade, você só escolhe um outro código aqui mais ofensivo. Está aberto aqui ainda, ó. Save. O Coeta aqui. 0 e 0 4. Você escolhe uma opção mais ofensiva aqui, ó. Vamos para a finalização. 12, né? Vamos colocar 12 aqui. E a Armação. 0 8. Coloco aqui 0 8. E agora vamos mudar o lado dele também, tá? Ele está com o lado direito. Vamos colocar ele para o lado esquerdo. Do lado. Ele fica aqui, ó. Mais ou menos na casa é 25 antes do PJ, né? Que é o próximo jogador. 25, conta aqui, ó. 25. Vai estar mais ou menos aqui. Você vê que um valor alto aqui, ó. É a força do jogador. Então, você procura um valor alto e vai estar do lado direito. Aqui, ó. 0, 0 direito. Manda para 0, 2. Ele fica lado esquerdo. Salvei. Ficou um armador esquerdo agora. Um meio esquerdo, né? Vamos ver como é que vai ficar. Vou sair aqui para entrar de novo. Cadê o Fagner aqui, ó? Ok. Virou finalização da Armação. Pronto. Armador, né? Pode ver que... Quando eu carregar... Ele vai ali para o lado do Luan, né? Olha lá. Luan. E Fagner aqui. Beleza. Qualquer dúvida aí. Se der algum erro. Alguma coisa. Pode comentar aí que eu vou responder. E aí. E aí.